Vamos treinar nossa matemática básica para o concurso nacional unificado? Três amigas, Amanda, Bruna e Carla, foram a um restaurante. Amanda consumiu R$40,00, Bruna R$34,00 e Carla R$49,00. Na hora de pagar, resolveram dividir a conta igualmente pelas três e não deram bojetas. Bruna pagou R$X,00 a mais do que consumiu o valor de X, Z. Então, a primeira coisa é que nós descobrimos o valor da conta, né? Então, vamos pegar aqui R$40,00 do consumo da Amanda, mais R$34,00 do consumo da Bruna, mais R$49,00 do consumo da Carla. Quando nós somamos isso aqui, ó, 0 mais 4, 4, 4 mais 9, 13, fica 3 sobre 1. 1 mais 4, 5, mais 3, 8, mais 4, 12. O total da conta deu R$123,00. Agora, quanto cada uma pagou? Eu pego R$123,00 e vou dividir por 3, porque são três pessoas. R$123,00 dividido por 3, dá certo, R$41,00. Ou seja, cada uma pagou R$41,00. Só que a gente não quer saber quanto Bruna pagou a mais, galera. Quanto ela pagou a mais do que consumiu. A Bruna só consumiu, dá uma olhadinha aqui, R$34,00, mas ela pagou R$41,00. Qual é a diferença de R$41,00 para R$34,00? Basta fazer R$41,00 menos R$34,00, que isso é igual a 7. A diferença é R$41,00 menos R$34,00. Ou seja, a diferença ela pagou a mais.